Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços, suporte e consultoria de configuração para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa que precisa configurar um roteador profissional como o roteador da linha MicroTik, beleza? Então, precisando de consultoria, configuração online, atendendo a qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, o meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, né? E também na imagem que eu vou apresentar para vocês. E também pessoal, eu quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado aqui no canal, muito obrigado a todos vocês, pessoal, valeu? Vamos falar um pouquinho agora nessa imagem sobre o que? Sobre CGNAT, né? Eu criei uma imagem aqui, coloquei uma CCR, nessa CCR eu estou colocando ela como borda direto, né? Por quê? Vamos supor que eu tenho um link de 500 MB, um link dedicado, e aí a operadora me passou um barra 30 para mim, né? Me entregar a internet na minha porta 1 aqui, ó. A minha internet de 500 MB chega na minha porta 1. Aí, eu liguei a operadora e pedi um bloco de IP para mim fazer um CGNAT, um repasse de CGNAT, ou seja, eu vou pegar, vou dividir esse barra 29, que vai dar 8 endereços IPs, vou dividir esses 8 endereços IPs dentro da configuração do microTIC, né? Então vai ter lá 8 endereços IPs públicos. Cada endereço IP público desse, eu vou dividir para um grupo de endereços IPs privados, né? Então, cada grupo daquele endereço IP privado, que vai ser entregue para os usuários PPPoE, eles vão sair por um endereço público. Ou seja, posso fazer, dependendo da rede, tem que fazer um cálculo para ver quantos clientes você tem na rede, para fazer a divisão, para ver qual que vai dar a porcentagem de divisão entre o bloco geral da sua rede, por 8, porque você vai ter 8 endereços IPs aqui para poder fazer essa saída do CGNAT, né? Vamos supor que eu pego cada grupo de 128 clientes e jogo para um endereço IP público aqui do seu barra 29, né? Ou eu posso pegar 254 clientes e jogar para um endereço IP público. Ou jogar 64 clientes para um endereço IP público. Quanto menos clientes privados sair para um endereço IP público, seria melhor. Só que nem sempre é assim, pessoal. Por quê? Porque às vezes você tem um bairro, você tem bastante clientes, né? E eu tenho que fazer a soma do seu total de clientes e a sua estimativa, por exemplo, se você tem 500, você tem que pegar um total de 500. Mas vamos supor que eu tenho 500 com uma estimativa de colocar, de chegar em 800. Então eu já tenho que fazer uma soma, né? Baseada em 800, que é o que você quer chegar mais ou menos, já para estar pronta essa configuração, porque depois não é alterado, né? Aí só em outro serviço, em outra consultoria, tá? Então, pessoal, tem pessoas que tem um barra 29 e não estão utilizando na rede por falta de conhecimento, né? E aí eu venho aqui no canal e mostro para você que você pode fazer essa parte no seu equipamento. Você tem um barra 30, que é por onde chega o seu link de internet. Aí você, a operadora, te passa um barra 29. A gente vai pegar esse barra 29, vai dividir ele em 8 endereços IPs públicos. Aí eu vou pegar a sua rede, fazer uma divisão da sua rede e fazer com que cada grupo da sua rede de X e IPs saia por um endereço IP público desse. Esse é o CGNAT que não consome processamento, igual aquele CGNAT que o pessoal pega script, joga na sua RB e se lasque e deixa para lá. Aí o seu equipamento fica com a CPU lá em cima, lá em cima, dando lentidão e um monte de dor de cabeça, né? Então, pessoal, aqui é uma regra para cada endereço IP público desse aqui, tá? Então, é CGNAT divisão por grupo, né? Vou pegar um grupo de endereços IPs privados para sair pelo endereço IP público. E assim, você vai ter um puta desempenho, uma puta qualidade melhorada na sua rede. Ou seja, a sua rede vai sair de uma rede qualquer por uma rede bem gerenciada em cima dos endereços IPs que você vai ter. Lembrando também que esses endereços IPs precisam ser endereços IPs públicos, tá? Não vem me trazer um endereço IP privado que não adianta. CGNAT a gente faz em cima de endereço IP público, beleza? Outra coisa é, ah, não quero usar nada disso. Pessoal, olha só. Se você tem um routerboard, você tem um CCR, você tem 500 clientes. Você só tem um barra 30, você vai ter 500 clientes, todo mundo fazendo requisição somente para um endereço IP público da internet que é o que é entregue para você. E aí você vai ter muitas conexões dos seus clientes, muitas mesmo. Por exemplo, você abre um Instagram ou Facebook, não abre só uma comunicação com o Instagram ou Facebook. Ele abre várias comunicações por trás daquele acesso, tá? Porque tem que abrir base de dados, um monte de coisa, confirmação, um monte de coisa. Então ali ele acaba abrindo várias sessões e você nem imagina que isso acontece, né? Então, mas é assim que acontece. Ele abre várias sessões. E aí, onde que dá o erro se você tem uma faixa de 500 clientes aqui? Ou menos? 300? 200? 200? Sei lá. E sai só para o endereço IP desse aqui. O que acontece é o seguinte. Erro em Netflix constantemente. Erro em site de jogos diretamente. Erros em servidores de CS, de jogos online. Quem está jogando com Playstation, quem está jogando com Xbox, vai te ligar e falando que está sobre Nat, né? Sobre Nat lá. Ou mesmo assim, não consegue se conectar ao servidor. Quando você coloca o CGNAT na sua rede, você vai limitar aqueles números de conexões. Por exemplo, vou pegar 125 endereços IPs, que vai sair por um único endereço IP público. Vou pegar mais 125 endereços IPs, que vai sair por um outro endereço IP público. E assim, sucessivamente, e a sua rede vai trabalhar muito mais leve, com muito mais qualidade, pessoal. Se você precisa de uma configuração de CGNAT especializada, né? Para a sua rede, para o seu provedor, o meu contato de WhatsApp é esse aqui, ó. Contato, WhatsApp para contato. Eu sou de São Paulo Capital, tá, pessoal? Eu sou de São Paulo Capital, né? É 98029-2250. Esse é o meu contato, tá? De verdade, né? Então, tudo que você vê no canal da ICD Telecom é relacionado a mim, né? Então, meu contato vai estar aí. E se precisar de consultoria, falar comigo a respeito desse serviço, ou outro serviço, ou outra solução, o meu contato é o mesmo. Mas eu peço que só adicione se realmente você precisar, né? Da parte de serviço e consultoria. Por quê? Porque aí você economiza o meu tempo e o seu, beleza? Vamos ser sensatos aí, né? E respeitar o espaço e o tempo de cada um, legal? E aqui, pessoal, eu posso fazer uma saída para a rede, enfim, ou eu posso fazer uma saída mais elaborada, né? Fazendo com que essa saída aqui saia para uma outra routerboard e essa outra routerboard receba o link dessa. Eu faço uma ativação do SPF, ou uma rota estática, depende do caso. E aí, né? A divisão vai estar toda em uma única routerboard, que seria o certo. E aí a outra routerboard vai fazer a parte de autenticar clientes com login, com senha e os seus planos de acesso. Essa é a melhor forma de se configurar uma estrutura para quem quer vender internet. Já está vendendo e precisa melhorar as soluções da sua rede, tá? Isso é o melhor que se tem a fazer, pessoal. Quando você mistura tudo em um único equipamento, dependendo do que você quer fazer, às vezes você acaba ganhando por não economizar em equipamento, mas acaba perdendo em outras coisas. Então, tem que ser bem analisado. Para isso, você precisa de realmente alguém qualificado e profissional e que entenda desse assunto de configuração de rede microtip. Legal? Bom, galera, a mensagem que eu queria ter passado para vocês nesse vídeo era sobre isso, né? Para quem precisa de configuração de CGNAT de forma certa, correta, para funcionar direitinho na sua rede, isso aí é o que eu apresentei para vocês. Essa é a ideia, beleza? E precisando falar comigo, já sabe, né? O contato é esse aqui, galera, tá? E se você também precisa fazer um curso, aprender a fazer isso aqui, eu tenho um curso passo a passo de como faz para configurar essa situação, né? De um jeito simples, fácil e objetivo, seguindo os meus cursos em vídeo-aulas que eu mesmo fiz, eu mesmo gravei, né? Todos os cursos em vídeo-aulas que você ouviu falar sobre... que você ouviu falar que eu falo aqui no canal, que eu falo, tem um curso em vídeo-aula disso, tem um curso em vídeo-aula de tal coisa. Eu que gravo conteúdo, o conteúdo é meu, é gravado por mim, não pego conteúdo de ninguém, que eu já vi pessoas pegarem o meu conteúdo e cobrir a minha imagem da câmera lá, mas a minha voz está saindo e está lá, pessoal, tá? Então, é isso. Compartilhe o meu conhecimento aí, né? Divulgue o meu trabalho, quem está fazendo isso, enfim. Eu sei que um monte de gente faz isso, né? E aí, muita gente conhece o meu canal até por causa disso aí também, né? Enfim, o canal está aí para poder mostrar mais soluções para as pessoas que têm interesse, né? E melhorar a qualidade do seu provedor, tá? Isso aqui é uma configuração já avançada, não é configuração básica, não é configuração que qualquer pessoa vai pegar e fazer, né? Sem ter conhecimento. Quem vai fazer isso aqui realmente são pessoas que têm conhecimento na área de configuração, legal? Quem não tem conhecimento não sabe manipular endereços IPs públicos dentro do seu sistema, dentro do seu roteador. Legal, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!